Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Saxer, eu sou autora do blog New York and About, que é um blog com muitas dicas de Nova York e Estados Unidos. E como muitos de vocês sabem, eu vim pra cá, pros Estados Unidos, em 2007 com uma au pair. Isso é uma coisa que todo mundo ainda me pergunta, como que funciona, como que funcionou, como que faz pra ser au pair, quais dificuldades, e blá 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 blá. Eu respondi essas perguntas em outros vídeos, tipo, parada pelo canal. Da época que eu apliquei pra au pair pra hoje, foram 10 anos, então algumas coisas mudaram. E eu pensei, por que não convidaram a Carlinha, que faz parte da equipe do meu blog? Ela tá vindo ser au pair nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, vai me contar pra vocês. Então eu deixei de perguntar pra ela algumas coisas sobre o programa de au pair atual, como tá sendo o processo, pra ajudar vocês que também sonham em ser au pair aqui nos Estados Unidos. E não se esqueça de se inscrever no canal da Carlinha, ela vem pra cá em agosto com a au pair, então vai compartilhar muito da vida dela, da experiência dela com o babá nos Estados Unidos, com a au pair nos Estados Unidos. Então deixa de conferir o canal, o Instagram dela, pra ficar por dentro de tudo. Sem mais delongas, eu perguntei pra Carlinha algumas coisas que eu tinha dúvida e vou compartilhar com vocês agora. Oi pessoal, aqui é a Marta Saxer, do blog New York and About. Tudo bem com vocês? Que bosta, nem consegui imitar. Oi pessoal, aqui é a Carla Oliveira, do blog da Carlinha, tudo bem com vocês? E do blog New York and About, a Marta Saxer, que é minha amiga, não é mesmo? Me chamou pra responder algumas perguntinhas que ela fez, então eu vou lê-las e vou responder aqui pra vocês sobre o programa Au Pé. Pra quem não sabe, eu vou ser ao pé nos Estados Unidos, já falamos sobre isso aqui no blog New York and About, então por favor não deixem de ler os posts sobre o programa Au Pé. E então eu vou estar respondendo as perguntas, não é mesmo? Então obrigada, Marta, pelas perguntas. Mante mais! A primeira pergunta que a Marta fez foi, por qual agência você vai viajar? Então, eu vou viajar pela agência brasileira World Study, que foi a agência da Marta, por sinal que você me indicou, minha filha, que é a World Study aqui de Brasília, no Brasil, né? E nos Estados Unidos eu vou pela Au Pé Care. Onde e quando você vai ser ao pé? Eu vou ser ao pé na Califórnia, na cidade de San Selmo, fica 30 minutos de San Francisco, depois ali da Ponte Golden Bridge, foi uma coisa meio pleonasmo aqui agora. Mas vocês entenderam, fica 30 minutos ali de San Francisco, eu saio do Brasil no dia 27 de agosto de 2017 e chego na Califórnia no dia 31 de agosto. Eu vou passar 3 dias em New Jersey para um treinamento da Au Pé Care. Estamos ansiosos? Talvez, né? Estamos sim. Terceira pergunta. De quantas crianças você vai cuidar? Então, gente, eu vou cuidar de duas crianças, um menino de 1 ano e 6 meses e um bebezinho. Mas o que acontece? Nos 3 primeiros meses eu não vou cuidar do bebê. Quem vai cuidar do bebezinho é uma babá que minha família tem. Depois que passar os 3 ou 4 meses, aí sim eu vou tentar ali cuidar dos dois. Vamos ver se eu vou sobreviver. Qual a maior dificuldade até agora? Pra mim, a maior dificuldade até agora é juntar o dinheiro pra pagar a terminada de pagar o programa? Talvez. Brincadeira. Pra mim, a maior dificuldade até agora é realmente a questão de juntar todos os documentos que são necessários para o programa, comprovação de horas e tudo mais. Mas, na real, já passou essa dificuldade, todo o tempo. Então, a dificuldade que estamos tendo agora é realmente ali que tá. finalizar o programa, porque você pode pagar o programa todo de uma vez ou você pode terminar de pagar o programa quando você tem o seu match, né? No caso, eu já tive. Então, essa talvez seja a maior dificuldade agora no momento. Mas é isso. Ah, e eu vi isso também, que eu tô ansiosa, né? Porque quem não fica ansioso, não é mesmo? Qual a sua maior expectativa com o programa? Então, um monte de gente já me fez essa pergunta, viu, dona Marta? Inclusive, a mulher também da agência me perguntou. Todo mundo me pergunta essa coisa, essa mesma pergunta. E eu falo, não sei. Não sei. Eu não tenho muitas expectativas pro programa, porque eu tô tentando não tê-las. Porque eu já conheço bastante a realidade das alpés. Então, assim, o que eu espero, minha expectativa é que minha família seja realmente uma família boa, que seja a família que eu escolhi, tá entendendo? Pelo Skype ali, pelas informações, que eles sejam maravilhosos. Eu acredito que eles serão... Deus, por favor, não? Jesus. Acredito que eles serão, sim. Então, essa seria a minha expectativa. A minha família ser boa, me respeitar, né? Respeitar os nossos acordos. E, no caso, poder viajar, não é mesmo? Inclusive, pessoa que tá assistindo aí, vocês aguardem. Porque eu viajarei bastante com Marta. Não é, Marta? Não é, Marta? Então, essa é a minha expectativa pro programa. Minha família ser muito boa, eles me respeitarem. Eu sei que vão ser nossa dificuldade, mas que eles me respeitem. Eu consegui viajar, juntar dinheiro pra viajar. Né, no caso, comprar aí, talvez, um notebook, comprar uma câmera. Assim, a questão de expectativa maior são essas. Respeito, né, da família para comigo e minhas compras e minhas viagens. É sério. Três lugares que você quer conhecer no seu ano de Alpé. Então, no contrato do Alpé, o meu contrato está apenas de um ano. Um ano. Pode ser que eu fique mais? Pode ser que eu fique mais. A Alpé, ela pode ficar de um a seis meses, né? De um ano e seis meses. Ou um ano e mais um. No caso, fica dois. Estender pra dois anos. Mas, assim, os três lugares que eu quero muito viajar, assim, muito, muito. O primeiro de todos, mas pode ser em ordem diferente, tá, gente? O primeiro de todos é a Ásia. Ai, meu Deus, mas a Ásia é muito grande. É, sim. Mas tem dois lugares que eu quero muito conhecer, que é... Eu vou colocar como se fosse um, tá? Que é Coreia do Sul. Calma, gente. Coreia do Sul. Pra eu ver lá os meus K-Pops, os meus doramas. Que são séries asiáticas, Coreia do Sul e Japão. Por quê? Porque será? Porque a pessoa gosta. Inclusive, pretendo fazer essas viagens com a Marta Saxe. Vamos ver se ela vai estar disponível? Vamos ver. Ela me prometeu. Então, vocês tratem de cobrar. Então, esse é o primeiro lugar. O segundo lugar que eu gostaria muito, muito de viajar. É assim... Parece bobo. É um roteiro que, né? Muitas pessoas vão, mas é a Disney de Orlando. Eu queria ir pra Disney de Orlando com o meu pai. Vou conseguir? Talvez. Não sei. Quem sabe? Se eu já conseguir ir pra Disneyland, que é lá perto que eu já fui com o meu pai, já está maravilhoso também. Porque é ali na Califórnia, né? Então, tá bom. E o terceiro lugar seria ou Havaí, né, Marta Saxe? Ou Alasca. Então, como vocês podem ver, todas as viagens, Marta Saxe está ali com o seu carinho. Com a sua presença marcada. Mas por quê? Por que isso? Porque a pessoa, Marta, gente, fica com aquela ideia. Essa é a cabeça das pessoas. Então, para as pessoas viajarem e conhecerem o mundo. Brincadeira. Porque também, além disso, eu e meu pai, a gente sempre teve o sonho de conhecer o Alasca, tá? Meninas e meninos. É isso, gente. Essas foram as perguntas que a Marta mandou pra mim. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, coloquem aqui nos comentários. Terei o maior prazer de respondê-las. Marta também, né, Marta? E é isso. Muito obrigada aí pelo convite. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, amiga. Muito obrigada. Tchau. Gostaram? Eu espero que sim. Amei saber mais do processo da Carlinha. Marei saudade da minha época de au pair. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não deixa de se inscrever no canal dela pra acompanhar mais o dia a dia de au pair nos Estados Unidos. Amei muito. Obrigada por compartilhar, Carlinha. E não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixar seu joinha pra mim. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre intercâmbio e seu au pair nos Estados Unidos, deixe comentário aqui embaixo com algumas perguntas, sugestões de vocês. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.